Vamos lançar, vamos lançar uma hot water musica agora hein Vamos lançar, vamos lançar, vamos lançar, vamos lançar Vamos lançar, vamos lançar Vamos lançar, vamos lançar, vamos lançar, vamos lançar Vamos lançar, vamos lançar, vamos lançar Vamos lançar, vamos lançar, vamos lançar 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 É ae, é ae, é ae, é ae Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal